Bom dia pessoal, é com muito prazer que eu apresento pra vocês a SHI 175 em teste ride, certo? Então já curta aí, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, né? É muito difícil trazer essas informações pra vocês, mas eu corro atrás, né? E muitas vezes eu vejo que vocês não seguem, vocês não se inscrevem no canal, não dá mais visualizações do que inscrito, né? Então apoia aí galera, meu trabalho, beleza? É muito difícil ganhar dinheiro aqui no YouTube, eu ainda não consigo viver de YouTube E vamos pro teste, né? Bom pessoal, como eu disse pra vocês, isso é um modelo que não foi lançado oficialmente pela Shinerai do Brasil, certo? Ninguém sabe qual vai ser o destino dessa moto, qual modelo vai ser descontinuado ou qual modelo vai continuar, certo? Então eu vou dizer só o que eu sei até o momento dessa moto aqui Inclusive eu já vim andando com ela, já confirmei algumas informações Realmente é um modelo de 175 cilindrada com 6 marchas Que tem um torque que eu achei mais forte do que minha moto, a XRS 190 Então é uma moto que em potência, em torque, tá ultrapassando muito as concorrentes aí Eu não vou mencionar nomes, certo? É uma moto que tem um apelo esportivo, uma moto trail Que chama bastante atenção, é bastante bonita essa moto Vou rodear aqui mostrando alguns detalhes pra vocês novamente Na ficha técnica, diz que essa moto tem 19 cavalos E eu acredito, é uma moto bastante forte Tem 6 marchas, tem injeção eletrônica Diz na ficha técnica também que tem 10 litros de combustível Esse tanque aqui, cabe 10 litros de combustível Algumas informações estão desencontradas Por isso que a gente tem que esperar o pronunciamento oficial da Xinerai Porque diz na ficha técnica que ela tem partida elétrica e a pedal Mas aqui a gente já não encontra a partida pedal, certo? Essa aqui é uma fabricante chinesa Que tem licença pra comercializar produtos com arquitetura aí da Honda Se eu não me engano, motor Por isso que a aparência das motos, quando são produzidas São bem parecidas, certo? Muita gente não conhece Aí fica criticando a marca Mas se ela é subsidiária, ela tem licença Ela pode produzir Como é que você vai pagar por algo e vai fazer diferente? É jogar dinheiro no lixo Então é um projeto, é uma moto Bastante bonita, imponente Bem completinha Fria disco na dianteira Na traseira Ares 19, se eu não me engano 17 Pneus misto, treio As setas são em LED Setas em LED Só que o farol principal ainda tem a lâmpada halógena Vocês podem ver aqui, ó Tá vendo? Tem muita gente dando informações desencontradas aí Eu que tô vasculhando as informações aí o mais correto possível Tem proteção aqui, ó Tem uma sanfoninha Tem esse cabo aqui por cima Se a pessoa adquirir essa moto aí Pode modificar isso aqui, né? Eu vejo muita gente modificando Em motos que tem esse cabo aqui O painel É bastante completinho Vou mostrar pra vocês aqui Só que eu achei Pouca visibilidade durante o dia Talvez a noite melhore Tem aí informações de Indicador de marcha Velocímetro Odômetro Trip Tem indicador de combustível Conta giro É bem completinho esse painel, viu pessoal? Gostei bastante Peso de guidão Tem todos os botoeiros comuns aqui Mas tem algo que chama atenção Que é o lampejador de farol Certo? Isso aqui é que desativa as luzes Certo, pessoal? Apaga Ó Coloca pro lado e pro outro A partir daqui Elétrica Corta a corrente A tampa do tanque, ó Bastante bonita Hoje tá um dia bastante solarado Então eu vou mostrar pra vocês Em mais detalhes Do que aquele outro vídeo Olha aqui, ó O design do motor dela Bastante bonito Eu gostei bastante da pintura É um cinza Mais claro, né? Não é um escuro Então chama bastante atenção Certo? Tá ali, ó A caixa de ferramenta Tração ali Se eu não me engano É... Esse... Esse tipo de cubo Com essa coroa Com tudo isso aqui É igual A da SHI anterior Certo? Repetindo Ninguém sabe Qual será o destino Dessa moto Se a China Herai Vai lançar oficialmente Ou não E a outra também Certo? Comenta aí O que vocês acham Aí nos comentários Ó, em detalhes Aqui pra vocês Embaixo do banco Amortecedor ali Moto bastante bonita Achei bastante confortável também E vamos pro teste Já já, né? Deixa eu ver O que eu tenho mais A falar desse modelo aqui Olha só A localização Da sua buzina ali Detalhe aí Da... Da logo EFI Injeção eletrônica, né? SHI 175 E é isso aí, pessoal Já fiz um vídeo Falando sobre a fichinha técnica Mostrando ela aí Em detalhes pra vocês E agora Vamos pro principal, né? Que é testar essa moto E ver Qual é o desempenho dela Beleza? Vamos lá, pessoal Lembrando que não é Uma indicação de compra É minhas impressões Certo? Eu não sou patrocinado Pela Shinerai Nem nada Só sou um amante Do mundo de duas rodas Você pode ver Que eu pego qualquer modelo Eu não fico colocando Defeito Isso e aquilo Eu realmente Experimento O modelo, né? Eu não tenho preconceito Com marca nenhuma Beleza? Vamos ver O que essa moto Tem a oferecer Nas minhas impressões E Só quem pode Avaliar mesmo O modelo É o dono É a pessoa que vai adquirir Essa moto Beleza? Essa moto Está custando A partir de 15.500 Alguns lugares Está vendendo ela Por 15.900 Varia aí De lugares Certo? E vamos lá Primeiramente Você sobe na moto Você sente Que ela é bastante Confortável E a visão Que você terá Dela É essa daqui Eu não sei Se pode fazer Mais algum ajuste Aqui Nesse cabo Mas essa É a visão Certo? Ligou aqui Você já consegue Ver todas as informações Já Já A injeção eletrônica Já funcionou Você coloca Vou colocar aqui Em neutro Neutro Pronto Indica aqui Neutro Certo? E Liga com facilidade Certo pessoal? Eu não sei se vai dar Para ouvir Mas É um som Bastante encorpado Se você pegar Essa moto Para fazer o teste Você vai perceber isso A gente Sente o fôlego Do motor Já no funcionamento Olha só Não sei se vai dar Para ouvir É um motor Bastante forte Pessoal Certo? Vamos embora Que vocês vão Vão ouvir No vídeo Também É incrível Primeira marcha E vamos embora Né? Vamos testar A moto Vamos pegar Um lugar Para a gente Dar uma esticadinha Bom Eu posso dizer Que você sente Um pouco A temperatura Não sei se é porque A proteção é de inox Você sente na perna Viu? É porque Eu já vim dando Uma esticadinha Nela E você sente mesmo Uma quinturinha Posição de pilotagem Confortável Certo? É Banco Confortável Vamos sair Por aqui Que Por ali Está fechado Ó Sobe Obstáculos Com facilidade Características De moto Treio Né? Vamos lá Pessoal Saindo Aqui Vamos dar Uma esticadinha Nela Para ver O que Ela Consegue Fazer Agora Tem uma Película Aqui No painel Não sei se é isso Que está dificultando A visualização Aqui Mas Vamos ver Se eu consigo Passar Para vocês A velocidade Né? Pegar Para cá Os carros Não olham Nem para cá Não dá Nem preferência Viu? Tá doido Vamos lá Dar uma esticadinha Pessoal Realmente Ó É uma moto Muito forte Pessoal É incrível 90km Já Ó É Eu acho Que não vai ter Pista Para eu Fazer um Top Speed Não Moto 0km Ainda Eu que estou Andando com ela Somente Mas Dá para ver Que é uma moto Bastante forte Não sei O Top Speed Aguarda aí Informações Das pessoas Que adquirir Que fizer o Top Speed Dessa moto Mas ela é muito Forte Embaixa Viu? O torque Dela Condiz Com a cavalaria Enformada Na ficha técnica Viu? Se não for Exato É aproximado É uma moto Bastante forte Ó Ó É bruta Viu? Ó Caramba Bastante ágil Bastante leve Incrível Agora a buzina Eu sempre confundo Né? Buzina em cima Sete embaixo É bruta É bruta SHI 175 Primeiro Test Ride No Youtube Não dá pra correr Cheio de carro Pelo menos 90km Eu já botei aqui Né? Ó É descer o punho E ela responde Ó Ladeirinha É muito forte Pessoal Eu não quero fazer Comparações Com outros modelos Mas Eu posso fazer Com a que eu tô usando Ela é mais forte Que a XRS 190 Em baixa Viu? O torque dela Realmente marca As 6 marchas Aqui Gostei Gostei Do modelo Sou suspeito Em falar isso Que eu gosto De bastante motos Né? Sou um amante Aí das duas rodas Ó Ó Se esticar Ela vai Estão escutando O som aí Encorpado Cuidado aqui Ó Carro na frente Meu amigo Se Produzir Essa bicha Aqui em larga escala Se não for Produção limitada Né? Como muitos Estão dizendo aí Vai vender Feito água Pelo custo Benefício Viu? Tu é doido Que motinha Show Esperar Abrir aqui Caramba Bicho empinou Bicho Tá doido É forte Viu? Que motinha É forte Pessoal Empinou Se eu querer Tá doido Pessoal A moto É bruta É muito leve Agora Essa buzina Aqui Tá meio invertida Né? Vocês podem ver Ela tem um relevo Pro lado direito Ó Esticando Caramba É andadeira Viu? Viu? Tu é doido Bicho Lá vem o cara Da CG Ali Viu? O cara Da CG Não vai gostar Nada disso Uma moto alta Andando Mais que moto Baixa Street Vai Passa Cara Show Viu? Buraco Aqui Não sente Será que Corrigiram Aquelas Batedeiras Das motos Da Honda É bem Macia Bem confortável Eu tô Impressionado Com esse Torca Desceu O punho Aqui A bicha Deslancha Corre Corre Leve Ó Fácil De manobrar Caramba Show Viu? Eu tô Achando Que essa Mangueira Aqui Esses cabos Ainda não Tá ajustado A gente pode Ver que Às vezes A linha De montagem Da Shinerai Peca Ó O cabo Ali embaixo Tá meio Envergado Então É muito leve Essa moto Viu pessoal? Ó Tá doido O povo Tá tudo Olhando Chama Atenção Não vou Sair De arrancada Aqui Não Que a Bicha Levanta Hum Cheirinho De tinta Essa aqui É E forte Que é 19 Cavalos Ó Andadeira Tá doido Bicho A Bicha Empina Com facilidade Se eu Querer Eu não Sei Empinar Não Eu sou Leigo Nisso Aí Tá levantando Só de Arrancada O cara Parou Essa aí Ficou Massa Pua É doido Bicho Bicho Quer levantar Ximar E é Isso aí Pessoal Vou devolver A moto Gostou Do vídeo Já deixa O like Se inscreve No canal Valoriza O trabalho Do criador Do conteúdo Tamo Junto E até O próximo Vídeo Falou Fui